Foi nesta cerimônia, Adriana Rita, representante da Ecolmeia, Organização Social de Interesse Público, empresa que analisou as ações socioambientais e de sustentabilidade, entregou às responsáveis por este setor da Invento o certificado que garantiu o selo verde à Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. É verificar todo o planejamento de ações socioambientais que foram adotadas pelo evento no eixo social, no eixo econômico e no eixo ambiental. Então, verificadas todas essas evidências e atendidas as expectativas da auditoria, é feita a entrega do certificado selo verde evento sustentável. A Comissão de Plano de Logística Sustentável da UTF-PR e as Secretarias de Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia, além de empresas locais que patrocinaram o espaço ambiental da feira, foram os responsáveis pela conquista. Sustentáveis em diversas áreas, seja na área de gestão de resíduos, responsável social, comunicação responsável, eficiência energética. Então, todos esses atributos, eles conferem a um evento, como a Invento, uma categoria de evento sustentável, que deixa um legado importante para a cidade, um bom exemplo, e isso é uma tendência mundial. Nos preocupamos muito nessa questão de estar expondo aí a questão das fontes de energias renováveis, solar fotovoltaica, eficiência energética, compostagem de resíduos, tem o caminho das abelhas também, né? O oásis, que foi construído ali para dar uma harmonia paisagística bacana para o espaço. Enfim, uma união de esforços entre a universidade, entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, diversos parceiros aí que participaram, né? E o selo verde, então, de certa forma, vai ser o termônio de todo esse trabalho.